Vou mostrar 12 creatinas aprovadas em laudos atualizados de 2024 da Copenutre. Começando pela creatina 100% Pure da Absolute, aprovada com 99,23% de pureza. Seguido da creatina da Health Labs com 99,47% de pureza e a Derbalab com 99,6%. Lembrando que as creatinas podem ter uma variação de até 20%, ou seja, precisam ter no mínimo 80% de pureza para serem aprovadas. Todas que eu falar a seguir foram aprovadas com 100% de pureza. Creatina da RC, que é a marca do Rony Coleman, que foi aprovada com 100%. Tanto a da Extreme Nutrition, quanto da Wed Nutrition. E a Creaxi da One também aprovadas com 100%. Antes de mostrar as outras, vale ressaltar que todas essas marcas aprovadas recebem um certificado de aprovação da Copenutre. E todas essas marcas durante o ano serão avaliadas mais 3 vezes, sem que a própria marca saiba. Se a marca se mantiver aprovada, vai ser divulgado. E se caso algum desses laudos forem reprovadas, também vai ser avisado e divulgado. Inclusive pelo meu canal, que na verdade eu só estou pegando esse laudo e repassando a informação para vocês. Zupler, Venom Labs e Shape Nutrition também aprovadas. E para finalizar, Biopurea Force Nutrition também aprovadas com 100%. Se você quiser vídeo das reprovadas, comenta aqui. Se quiser um vídeo com os melhores ways, também comenta aqui para eu saber. Me segue para Dicas Diárias de Nutrição. Valeu e falou! Tchau! 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 Tchau!